E a única coisa que não faz sentido pra mim até agora é o Gorgonoide chegar lá e me chamar de falsa. Eu espero uma desculpa dele, mas isso não quer dizer que eu queira render o assunto. Como vocês poderam ver aí, nem usi o nome dele, nem o nome dele, nem a imagem dele na thumb. Não quis me aproveitar dessa situação, não quis provocar algo. Isso daqui é sensacional, cara. Esse vídeo aqui é a média. E como vocês viram aí na minha resposta, cara, é uma situação que me estranha. Logo ele, que defende tanta liberdade de expressão, que fala que você tem que falar. Fala mesmo, fala mesmo, foda-se. Ah, gostou da minha opinião? Gostou, não gostou? Também, foda-se. Nenhum momento eu ofendi, nenhum momento eu fui desrespeitoso, muito pelo contrário. Agora, se você acha que isso é sintoma de falsidade, pode deixar aqui no comentário, sem problema nenhum. O cara, o cara quer hype. O cara só quer a rapaziada que tá no hype. Não esquece, aquele maluco lá é o maior interesseiro e tal. E eu fiz um vídeo aqui, meu irmão, rasgando de elogio pro Victor Lelis. Olá, família aí. Como é que vocês estão, cara? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Tem certeza que tá tudo bem? Mano, hoje o vídeo tá atípico, cara, daqueles padrão. Pense num lance. Véio, todo youtuber pequeno, ele tem uma meta na vida. Que é ser respondido por algum youtuber, ou de média, ou de grande porte dentro da plataforma. Com apenas o intuito, mano. Usar essa resposta ao seu favor. Principalmente se vier de maneira agressiva. E sim, mano. Isso aconteceu comigo, cara. A galera que tá lá no nosso grupo, sim, a gente tem um grupo numa plataforma. Eu não posso dizer aqui, mas se você quiser participar, deixa aqui no comentário qualquer coisa. Tipo, ah, eu quero participar. Como é que eu faço pra entrar? E eu oriento vocês. E, mano, lá tem uma galera de responsa, tá ligado? E a gente troca uma ideia de tudo, mais de tudo mesmo. A gente fala dos medicamentos, fala da ideia individual de cada um. A gente fala uma série de coisas lá. E é bem legal o grupo. Então, eu já troquei uma ideia com a galera lá ontem sobre o que aconteceu. Inclusive, postei alguns prints lá. Mas, por fim, vamos parar de enrolação aí, né? E vamos pro vídeo. Mano, essa semana aí que passou, a gente teve um campeonato lá na Bahia, né? Bahia Champions, que teve a participação do Rafinha e também do Gorgonoid. É, mano. E daí, o que que eu fiz? Pera aí, deixa eu sentar aqui pra contar um pouquinho melhor essa história pra vocês. E aí, mano? Antes do campeonato começar, eu fui lá, né? Fui lá, não fui aqui no meu canal e dei minha opinião. Eu expressei minha opinião, né? Falei, olha, falei alguns pontos que eu acho que prejudica o Gorgonoid. Falei alguns pontos que eu acho que prejudica o Rafinha também. Porém, elogiei todos os dois. Hoje nós vamos ter o Rafinha contra o Gorgonoid, tá? Eu quero dar minha opinião aqui bem rápida e bem sincera. O Gorgonoid, ele tem um físico que não me agrada muito. Eu não acho a linha de shape dele muito bonita pra Mesh Fizik. E o Rafinha talvez tenha muito problema com o volume. Então, eu acho que nenhum dos dois vão ir muito bem. Pode até pegar e ficar entre o top 5. Mas eu acredito que... talvez não. Eu não tenho a menor dúvida de que o Rafinha colocou o melhor shape da vida dele, assim como o Gorgonoid também. E é claro, rapaziada, eu conheci o Gorgonoid, vocês sabem, já viram, já postei foto lá no meu Instagram. E o cara é denso, rapaziada. O cara é forte, tem um potencial incrível. E então, rapaziada, embora eu tenha falado e elogiado bastante o shape do Rafinha, falei lá, pô, colocou o melhor shape da vida dele. Eu não preciso declarar ali, especificamente, que ele colocou o melhor shape graças também ao coach que ele tinha, que foi o Victor Lelis, embora eu achava necessidade. Inclusive, no início do vídeo, eu disse isso aqui justamente pra me precaver, porque eu sei que as pessoas são meio zonza. Mas eu jamais pensei que o Gorgonoid foi isso também. Eu não devia falar isso, mas eu vou falar, porque eu conheço, meu povo. Qualquer crítica referente ao campeonato aqui não tem nada a ver com o esforço individual de cada um. E nem tudo que eles fizeram para chegar até ali. Eu não tenho a menor dúvida de que o Rafinha colocou o melhor shape da vida dele, assim como o Gorgonoid também. Porém, o seu melhor não quer dizer que você vai ser o melhor de todos. Então é bom que você tenha essa consciência. Vale a pena comemorar o seu melhor shape e tudo que você fez pra chegar até ali. É? E, mano, quando eu expresso minha opinião aqui no meu canal, cara, minha opinião tem dois caminhos só, tá? Ou você olha a minha opinião e caga pra aquilo ali e fala assim, esse moleque é um imbecil. Ou você olha a minha opinião, escuta a minha opinião e pensa da seguinte maneira. Peraí, eu acho que o que ele tá falando não faz sentido. E a única coisa que não faz sentido pra mim até agora é o Gorgonoid chegar lá e me chamar de falso. Sem nenhum argumento, sem nenhuma... Sem justificar o que tava dizendo. Tudo bem, pô, podia tá chateado ali naquele momento. Foi ali alguns minutos antes dele postar o vídeo dele lá, falando que foi a pior decepção da vida dele e tal e tudo mais. Mas eu entendo ele, entendo depois do vídeo também. Eu poderia até fazer um vídeo aqui comentando o vídeo dele, mas assim como ele tá chateado, eu também tô. Eu espero uma desculpa dele, mas isso não quer dizer que eu queira render o assunto. Muito pelo contrário, como vocês poderam ver aí, nem usi o nome dele, nem o nome dele, nem a imagem dele na thumb. Não quis me aproveitar dessa situação, não quis provocar algo. Isso daqui é sensacional, cara. Esse vídeo aqui é a média. É pra mim pegar aqui um desconto do meu bolso, pagar um notícia maromba desse aí e falar algo. O Gorgonoid fala mal de mim. Porque eles cobram pra passar as notícias lá. Não sei se vocês sabem, mas estão sabendo agora. Também caguei, foda-se. Então, rapaziada, seria um momento sensacional pra mim pegar um dinheiro e investir no meu canal. Muito provavelmente a galera ia querer saber. O Gorgonoid foi lá e ofendeu lá o moleque lá do canal pequeno. Ia render tanto pra ele quanto pra mim. Mas não é esse tipo de coisa que eu quero. Não é esse tipo de público que eu quero. Eu quero a galera que esteja interessada aqui no que eu faço, no que eu gosto e no que eu tento transmitir e passar pra vocês. Não só referente à minha opinião, como as coisas que eu passo da minha vida aqui pra vocês também. Meus vlogs e tal, meu dia-a-dia, minha correria e tudo mais. Mas por fim, cara, como você chamar alguém de falso é grave, tá? É uma ofensa grave. Ela é tão grave que o YouTube, ele esconde, tá? Essa acusação... Não sei se é uma acusação ou se é uma ofensa, mas eu sei que o YouTube, ele esconde. Então se você for lá no comentário passado, do vídeo passado, você não vai ver esse comentário. Ele aparece só pra mim. E eu respondi ele lá, tá? E a minha resposta foi exatamente essa aqui que vocês vão poder acompanhar nesse momento. Como vocês viram aí na minha resposta, cara, é uma situação que me estranha. Logo ele, que defende tanta liberdade de expressão, que fala que você tem que falar, fala mesmo, fala mesmo e foda-se. Ah, gostou da minha opinião, gostou, não gostou também, foda-se e tal. Ele é um cara assim, então é um cara que dá liberdade de você falar a sua opinião referente a ele. E outra, em nenhum momento eu ofendi, em nenhum momento eu fui desrespeitoso, muito pelo contrário, rasguei ele e elogio. Mano, e o shape dele também é incrível, cara. Sensacional ver o Gorgonaut de perto. Sem sacanagem nenhuma, né? Puxa-me só de saco não, mas ver o Gorgonaut de perto, mano, é um shape incrível. Mas como eu fui ofendido e tô me sentindo caluniado, inclusive, eu tenho uma... Como é que... o direito de resposta, tá? Primeiramente, eu acho que tem três motivos pra ele tirar essa conclusão de que eu sou falso. Primeiro que, um dia antes do campeonato, eu mandei uma mensagem pro Rafinha, tá? Mandei uma mensagem pro Rafinha, tava o Victor Lelis, tava o Gorgonaut e o Rafinha, e eu mandei uma mensagem pro Rafinha e falei assim, pô, mano, já tive a oportunidade de estar com esses dois, a vibe é muito boa, parabéns aí, boa sorte amanhã. E, mano, por mais que a gente saiba que vai ser difícil, que vai ser complicado, a gente quer ir, a gente quer ganhar. Ah, eu já competi, foi assim, fiquei em top 2, queria muito ficar em top 1, mas eu sabia que ia ser difícil pra mim, era a minha primeira competição. Então, pô, é complicado, mas a gente torce, tá? Ó, é diferente você saber que vai ser difícil e torcer, tá bom? O próprio Victor Lelis... Se você for ver o meu vídeo, a conclusão que eu tinha antes do campeonato, o Victor Lelis tirou depois. Falou... Embora o Gorgonaut tenha passado mal, falou da linha do Gorgonaut, o Victor Lelis falou que os outros caras estavam muito melhor, muito mais cheio e tal e tudo mais, e falou da falta de volume do Rafinha, do Rafael. E foi a mesma coisa que eu falei, só que essa conclusão eu já tinha tirado antes do campeonato. Não sei que crime eu cometi até ali pra ele chegar e me ofender dessa maneira. E então, mano, é aquilo que eu fico pensando, né? Se eu dei boa sorte pra um cara no dia e no outro dia eu dei a minha opinião, cara, minha opinião, ela só tem duas opções, como eu já disse no vídeo. Ou ela faz sentido, ou ela não faz sentido. Você caga porque eu falhei. Agora, o que eu queria que acontecesse? Eu queria que o Gorgonaut fosse top 1 e eu queria que o Rafael fosse top 1 também, pô. Eu queria que os dois voltassem pra casa com o troféu. Então eu daria boa sorte pra eles em qualquer condições. Isso faz de mim uma pessoa falsa? Desculpa, eu não acho. Enfim. Bom, mano, se algum de vocês nesse aspecto acha que eu fui falso com o Rafael, deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu torcer pro cara e ter a minha opinião sobre o final de tudo que vai dar é totalmente diferente. São duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que não vai dar pra ganhar, mas eu gostaria que ele ganhasse. Então eu desejei boa sorte. Agora, se você acha que isso é sintoma de falsidade, pode deixar aqui no comentário, sem problema nenhum. Só não me chama diretamente porque o YouTube vai apagar e eu gostaria muito se o comentário ficasse ali. Bom, rapaziada, a falsidade ao pé da letra é o seguinte, é uma pessoa que mente, que calunia, ou uma pessoa que se aproxima de outra por uma aparência, né? Por questão de aparência, por interesse ou alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Eu já tentei me aproximar do Gorgonaut algumas vezes. Já. A gente nunca foi amigo, ele nunca foi amigo, ele nunca me ajudou, ele em nada, na prática mesmo não me ajudou em nada. Quem se propôs a me ajudar foi o Victor Lelis, porém, quando a gente conversou sobre o Victor Lelis me ajudar, a vida do Victor Lelis estava de uma maneira e quando a gente tinha combinado já estava em outra e simplesmente não deu em nada. Vida que segue, o Victor Lelis falou, seguiu a vida dele, eu segui a minha, inclusive eu já fiz um vídeo explicando muito sobre isso. Por quê? Porque quando eu fui pra lá, eu tinha, sei lá, 1.200 seguidores no Instagram. Aí quando eu fui pra lá, meu Instagram foi pra 3.000 seguidores, mais ou menos, 3.000 e pouco. Hoje em dia tem em média 2.500, porque a maioria que seguia o Victor Lelis, que emigrou pro meu Instagram, tinha como fundamento me usar como trampolim. E eu já falei em um vídeo, e a galera que fica lá no meu Instagram, que curte, que curtiu o meu conteúdo, que gosta aqui dos vídeos do meu canal, ficava me perguntando, pô, e o Victor Lelis te abandonou? Você não vai mais lá? Ah, o que que aconteceu? Victor Lelis, porra, o cara é mó otário, o cara quer hype, o cara só quer a rapaziada que tá no hype. Esquece, aquele maluco lá é mó interesseiro e tal. E eu fiz um vídeo aqui, meu irmão, rasgando de elogio pro Victor Lelis. Inclusive, eu exaltei a gratidão que eu tinha, tá? A gratidão que eu tinha, não, que eu tenho pelo Victor Lelis. E tipo assim, pra mim vai ser eterna. Desde o momento em que ele me ajudou com a Barato Suplementos, que ele não me levou pra lá, tá? Eu paguei toda a minha viagem, toda a minha estadia, foi eu que paguei. Mas a atenção que ele me deu enquanto eu estive lá, muita coisa interna eu expus nesse vídeo. Tá, esses vídeos que eu tô comentando, eu vou deixar todos aqui na descrição. Só não vou deixar o grupo da paradinha lá, se quiser entrar no grupo, só deixar no comentário aqui que quer, que eu vou instruir vocês pra entrar lá. E então, mano, safei essa situação. A galera que me perguntava muito pelo Victor Lelis, alguns, não sei se me seguem ainda, porque queriam muito que eu falasse mal do Victor Lelis, e eu nunca vou fazer isso, porque eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Porém, nesse vídeo que eu falei do Rafinha, eu elogiei tanto o shape do Rafinha, aquilo, você vai numa obra, você tá numa obra assim, você vê a obra assim, tá começando a obra, tá no tijolo. Aí, dois meses depois você vai lá, e a obra tá bonita, tá perfeita. Mano, você precisa ficar dizendo que o pedreiro é bom, mano, se você tá vendo que aquilo ali tá perfeito, meu irmão, mesma coisa, eu falei tanto do shape do Rafinha, de tanto que o shape do Rafinha tava bom, que ele colocou o melhor shape da vida dele, e que, pô, o único problema que eu via mesmo no Rafinha ali era volume, realmente não tinha tempo pra colocar volume. Você acha que eu fui falso com o Victor Lelis? Depois de tudo que vocês viram até aqui, eu, eu, sei lá, eu fiz alguma, agi de falsidade com o Victor Lelis? Eu, particularmente, acho que não. Acho que depois que vocês viram tudo aqui, mas a sua opinião também é muito válida. Pode deixar aqui no comentário. E agora ele pode estar se referindo a ele, porque como ele colocou só você é um falso, ele colocou essa mensagem. Mas ele não justificou por que que eu sou, né, de repente ele tá me chamando de falso com ele. Bom, quando eu saí de Minas Gerais, o Gorgonote começou a me seguir no Instagram dele, o antigo lá, o que tem mais de 200 mil seguidores, 400 mil, não sei quantos seguidores tinha. Ele começou a me seguir nesse Instagram. E nesse Instagram, eu toquei algumas palavrinhas com ele, perguntei pelo podcast que ele tinha com o Caio Bottura, falei o que ele pretendia fazer com aquele canal. Na época ele comentava muito sobre política, e a gente compartilha praticamente das mesmas ideias. E eu falei pra ele assim, pô, que tal a gente reabrisse o podcast pra falar sobre política? Acho que vai ser interessante. Dois caras da maroma falando sobre política. Aí ele botou assim, ah, assunto chato. Só isso que ele me respondeu. Beleza. Não falei mais com ele. Não falei mais com ele. A minha interação com ele era só boa sorte, nunca fui respondido por ele. No campeonato que ele foi em Brasília, eu dei boa sorte, nunca me respondeu. Nesse campeonato, eu não cheguei a falar com ele. Então, meu papo com ele era só esse, e nada mais. Nenhuma interação a gente tinha. Quando ele lançou o... Quando ele perdeu o Instagram, e teve um Instagram novo dele e tal, comecei a seguir ele no Instagram. Depois ele tava falando assim, pô, quem puder me ajudar a ir divulgando e tal. Tinha muitos seguidores meus lá, sei lá, uns 300 seguidores meus que seguiam ele no outro Instagram. Fui lá, postei nos meus stories também, marquei ele, né, nos meus stories. Ele curtiu a minha marcação, né, foi lá, deu uma curtida na minha marcação e tal. E depois eu falei pra ele assim, pô, a única diferença desse Instagram pro outro é que no outro você me segue. Ele leu e cagou. Não me seguiu de volta. Ah, pô, tu tá bolado com ele por causa disso? Não. Como vocês já viram aqui no vídeo, eu elogiei ele pra caramba, elogiei o shape dele, elogiei a força de vontade. Falei que independente de... Deves terem chegado lá no seu... No seu melhor, isso é diferente de ser melhor de todos, mas que os dois fizeram o seu melhor, se empenharam bastante e tal. Não é por isso. Agora, qual ponto de falsidade eu tenho com o Gorgonoide referente a isso? O cara nem nunca me respondeu desde a época... A última vez que ele me respondeu foi quando eu comentei com ele sobre o... Até esqueci o nome do podcast dele, meu Deus, que ele tinha com o Caio Bottura. Ai, meu irmão. Bom, enfim. Brain Games, alguma coisa do tipo assim. Então, porra, passou. Agora, ou ele se desculpa, ou se não quiser se desculpar também, não precisa, né? Quem sou eu, né? Pra ele pedir desculpa pra mim, ele vem, me ofende, foda-se, vai embora, segue a vida dele. Não estou chateado com a situação, tô chateado com ele, porque ele expôs a sua opinião e não explicou porquê. E eu vou continuar dando minha opinião aqui, como sempre, e seguindo o canal aqui com meus vlogs. Estou me preparando, vou subir na mente física, já falei, e repito mais outras 300 vezes. Vamos com tudo. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, sei tudo que eu tenho que tomar. Não vou tomar tudo que eu tenho que tomar, mas vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E é isso, em breve volta uns vlogs aí, onde eu vou mostrar toda a minha preparação, beleza? Bom, rapaziada, é isso, é esse o vídeo de hoje. É, como eu botei aí, eu sou um falso, talvez eu seja, eu não sei, eu não vi nenhuma falsidade em nenhum momento de tudo que eu fiz até agora, referente a ele, Victor Lelis, e muito menos ao Rafinha, que eu acho que o moleque botou um shape top. Inclusive, alertei ele no vídeo, falei, pô, mano, vê um campeonato melhor, um pouquinho, que vai ser menos agressivo pra você, você tem 21 anos, tem toda a vida pela frente, né, não precisa, caralho, o maluco inflamou, o glúteo lá, cara, muito provavelmente aquilo ali é medicamento, a gente tá falando de medicamento de assento também, irmão, tanto de injeção, quanto de comprimido, pra que fazer isso com um moleque de 20 anos, bota ele no campeonato mesmo, mas diminui a quantidade de medicamento, bota ele no campeonato mais, mais levinho pra ele, e com 24, 25 anos aí, ele tá brigando com os top, pô, não tem necessidade disso agora, mas por fim, é isso galera, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar um like, tá, que o like vai me ajudar bastante, e se inscrever no canal se você for novo por aí, se gostou das ideias, e é isso, aqui, sou um cara normal, tirei meu horário de almoço aqui, pra gravar esse vídeo pra vocês, perdi meu card, porque eu queria falar bastante sobre isso, e vamos embora, tudo que foi falado, vai ficar falado, quem gostou, gostou, quem não gostou, foda-se.